Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, amores, começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um cronograma capilar comigo durante uma semana Faz muito tempo que eu não trago esse conteúdo e antigamente pelo menos era um conteúdo que vocês gostavam, né? Vamos ver se vocês ainda gostam, então deixa o like, comenta aí E bom, esse cronograma que eu vou fazer essa semana vai ser potente, porque assim, gente Eu fui, quem me acompanha aqui no canal viu, né, que eu fui pro retiro da igreja, retiro de carnaval Aí todo dia eu entrei na piscina com cloro, né, logicamente Na semana seguinte eu já emendei, eu saí do retiro num dia e no outro eu já emendei uma viagem E aí a gente foi pra Rayao e Búzios, então assim, mar, praia, todos os dias E aí agora eu tô dando esse intervalo, né, tô em casa, normal E na semana que vem eu vou viajar pra praia de novo Então assim, não tem condições de eu ficar com o cabelo do jeito que eu tô Eu tenho que cuidar, porque senão ele já tá meio ressecado Se eu deixar pra lá e agir naturalmente como se nada estivesse acontecendo Na semana que eu vou estar da viagem eu vou estar careca Porque assim, não há cabelo que aguente e bora lá Então ó, o meu cabelo, ontem eu passei óleo de mirra, que é esse olhinho aqui, ó Eu fiz uma equitação com ele, esse óleo aqui, gente, é maravilhoso Ele é da Ibera, só que infelizmente ele quase sempre tá esgotado Porque ele é feito, né, de um material que não tem aqui no Brasil Então pra trazer e tudo mais, o custo é alto, não é um óleo barato Porque realmente é um óleo muito top E aí ontem eu fiz uma equitação com ele Então meu cabelo tá aqui ó, bem oleoso Não sei se vocês vão conseguir ver E agora eu vou passar uma máscara por cima Pra poder tirar da maneira correta que eu já ensinei aqui no canal Bom, eu acho que vocês já conhecem o meu arsenal de produtos de cabelo Não tem tanta coisa, mas também não tem pouquinha E hoje, gente, é dia de hidratação Primeiramente eu vou pegar essa máscara aqui da Scala Pra poder tirar corretamente esse óleo do meu cabelo Eu sempre gosto de usar as máscaras da Scala Porque elas são ralinhas e eu acho que pra isso funciona muito bem E pra fazer a hidratação, gente, eu vou usar uma máscara do cronograma capilar Que é essa latinha aqui, ó Ai meu Deus, eu roubei tudo Ó, o cronograma é essa latinha aqui Que na realidade, pra fazer esse cronograma potente Eu poderia usar só ela Mas como eu quero gravar um vídeo, né, diversificado Eu não vou usar todos os produtos daqui Mas poderia, gente, porque esse cronograma é power E aí aqui dentro dessa latinha, ó Vem os três, que é a nutrição, reconstrução e hidratação Aí essa aqui medula é a reconstrução A cutícula é a hidratação que eu vou usar hoje E o córtex é a nutrição Essa latinha aqui também é legal Porque ela tem um QR Code Que ela te dá o cronograma específico pro seu tipo de cabelo Então quando você aponta a câmera pra cá Ela vai te auxiliar muito E é esse que eu vou usar hoje E vou fazer uma misturinha Não que necessite, mas eu vou fazer Porque eu quero mostrar pra vocês Mais possibilidades Então bora lá começar, gente Vou usar o creme da Scala Como eu falei E aí não tem mistério É só você passar por cima do cabelo com óleo mesmo Cabelo seco Porque essa máscara, ela vai ajudar a derreter o óleo A amolecer o óleo Então na hora que você for lavar com shampoo pra poder tirar Ele vai sair muito mais fácil, né? Antes, quando eu não sabia disso Eu ficava passando shampoo três, quatro vezes no cabelo Até conseguir tirar o óleo todo, né? Porque é muito difícil de sair Mas com essa técnica aqui Não há necessidade Então, ó Vou aplicando assim Vou enluvar bem Eu tô meio fanha hoje, gente Então vocês me perdoem Se a minha voz der umas falhadas Porque eu tô sentindo que ela tá falhando E isso me incomoda muito Só que se eu parar pra poder ficar regravando Toda vez que a minha voz sair falhada Eu vou gravar o vídeo umas cinquanta vezes Porque sempre sai E pronto, gente Agora eu vou esperar uns quinze minutos E aí sim a gente vai pro chuveiro Pra poder lavar com shampoo E aí eu trago vocês comigo Aguardem aí Aí, gente Pra lavar o cabelo Hoje eu vou usar esse shampoo aqui Que é da linha Terra Coco Que eu sou apaixonada É um shampoo muito bom E não vou usar condicionador Porque essa máscara aqui Já é condicionante Então não precisa usar, tá bom? E aí 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 Gente, essa máscara Ela é muito boa O meu cabelo Ele tava totalmente embarassado Eu nem trouxe o pente aqui pro chuveiro E olha isso aqui Ele desembaraçou De uma forma Surreal E olha o brilho Olha a maciez Eu queria que vocês conseguissem Passar a mão E sentir o cheiro Porque o cheiro dela É surreal também Eu amo Aí agora eu vou deixar agir Aqui uns dez minutinhos, né Fazer aquela depilação E aí daqui a pouco Eu vou enxaguar E aí eu volto pra finalizar com vocês Pra vocês não ficarem vendo, né Eu aqui dentro do box Ó, gente Saí do banho Já tirei o excesso de água Do cabelo com a toalha Aí agora eu vou desembarassar Nem tá desembarassada Como eu falei A máscara é top A minha escova é essa aqui O nome dela é Flexi Hair Com cabo da Rica E, gente Ela é maravilhosa Melhor escova que eu já usei Nunca usei Uma muito cara, né Essa aqui custou 28 reais Eu achei lá nas lojas americanas E ela é sensacional Ela não quebra os fios Poderia ser uma publica Mas não é Mas ela é muito boa E aí agora Eu vou mostrar pra vocês Uma misturinha que eu tenho feito muito E tenho amado Que é pegar um leave-in Eu vou usar hoje esse aqui Ó, da Gold Spell Que ele é maravilhoso Ele é 10 em 1 Tem vários benefícios E aí eu boto um pouquinho dele na minha mão Tá mentiroso E aí eu pego um olhinho Óleo de cabelo Vou usar esse aqui da Pantene, ó E vou Pensei que tinha alguém me olhando na janela E vou colocar aqui Faço essa misturinha do óleo com o leave-in Misturo na minha mão E aplico no meu comprimento Nas minhas pontas Gente, sério Fica muito bom Eu tô gostando muito de fazer isso E é isso Aí agora eu boto pra trás Eu vou deixar secar naturalmente Raramente, gente Rara, rara, raramente mesmo Eu uso secador Ou chapinha Chapinha então Eu nunca uso, né Por conta da progressiva Isso é muito bom Porque facilita muito E secador eu só uso mesmo Quando, por exemplo Eu lavo o cabelo de noite E eu tenho que secar Pra poder dormir Não vou fazer mais nada Vou deixar ele secar naturalmente E aí eu venho mostrar o resultado Dessa primeira etapa pra vocês Tá bom? Aí, gente Mostrei o resultado aqui do meu cabelo pra vocês E vou mostrar como que eu faço Um truquezinho bônus aqui no vídeo Pra deixar o cabelo com esse efeito ondulado Que eu prefiro do que ele lisão Eu pego umas crunchy, né Que são essas xuxinhas de cetim A minha é de seda Que eu tô muito chique Mas enfim Essa aqui é de seda Mas pode ser de cetim E aí eu enrolo o meu cabelo todo E prendo com o coque E aí eu fico assim o dia todo Quando eu vou sair Antes de sair Eu sempre faço isso Porque eu prefiro esse efeito ondulado E é muito importante A xuxinha ser de cetim Ou seda Porque não vai marcar O seu cabelo E também não vai quebrar E o coque também Quando você for enrolar Você não faz tão forte, sabe Você faz ali meio termo E é isso, gente Que calor Aí é bom, ó Que já te facilita no calor E deixa o cabelo bem bonitão Pra fazer uma nutrição potente No meu cabelo Eu resolvi usar a máscara Terra Coco Né Que é a famosa cocada capilar Gente, tem resenha dessa máscara aqui no canal Mas assim Ela é maravilhosa Ela é feita toda de coco Tudo que vocês imaginarem do coco tem aí Desde a água até a casca Ela é perfeita E aí pra usar o combo todo Eu também optei por usar o shampoo da mesma linha E aí eu lavei meu cabelo duas vezes com o shampoo Ele limpa bem o couro cabeludo Ele também tem pedacinhos de coco Só que são bem pequenininhos E aí como eu falei Eu lavei duas vezes Não tem necessidade Mas como eu já estou acostumada a fazer assim Lavei Gente, finalmente falando nesse vídeo Né, não falei com vocês até agora Porque eu estou com um pouco de dor de garganta Então eu preferi narrar Mas como agora eu já acordei Já deu uma melhorada Eu resolvi falar Gente, o cheiro dela é assim Maravilhoso Ela é uma máscara muito consistente Cheia de pedaço de coco Tem resenha aqui no canal Então eu não vou nem ficar me estendendo Pro vídeo não ficar longo E assim, gente Vale cada centavo Porque ela é a melhor máscara do mundo Eu sou apaixonada E aí ela é bem grossa Mas quando você passa no cabelo Ela meio que derrete Parece uma manteiga, sabe? E aí ela é cheia de pedacinhos de coco Tá vendo? O cabelo fica todo assim Mas não é difícil de sair, tá? Eu sei que muita gente se assusta com isso Mas, gente, ele escorrega no fio E aí, de qualquer forma Eu sempre venho com o pentinho Dos dentes bem fininhos Pra poder me auxiliar Mas assim, é muito fácil Juro pra vocês Agora eu vou deixar de ir pros 10 minutinhos E aí daqui a pouco eu volto Pra poder finalizar Tirar com vocês E mostrar como eu tiro Tchau! 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 Tchau!